Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou o meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Eu quero tudo de novo Sentir o seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ai, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz Você A nossa estrada Deixou Deixou sobre a mesa e desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia Dizia Andei 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 noites escuras Procurando por você Mas foi Mas foi tudo em vão E o meu coração E o meu coração Sofrendo por você Quando precisaste de mim Te dei Te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma E juraste ser minha querida Fumamos Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz Te fiz formosa e bonita Ainda comentas Que não me amas Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do teu amor Oh 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 Mais um ano de espera Debruçado na janela Esperando você vir Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar perto de mim O verão já passou O inverno começou E você Onde está Sinto frio surrar meu rosto Mas frio sente o meu corpo Sem você pra calentar Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso Não canso de ficar Não canso de ficar a sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem A noite vem E o verto De seu nome a murmura O disco Na vitrola faz lembrar Um pouco Do que foi O nosso amor Te dei Meu mundo Me avirto Meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto Atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos Minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei A ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Blefe ganho jogo Que não merecei Eu vou mudar Vou nivelar Meus pensamentos aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Me espere no portão Coração desarrumado Um mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você Falta você perdoar Não aguenta esta saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho Sou um passarinho Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Perdoar Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Vem morena Vem, morena Vem, vem amar Esse cara que está sempre a te esperar Vem, morena É noite de lua Só você Só você Quero beijar O teu amor É a razão Do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Eu quero me entregar A teus carinhos Construir o nosso ninho Te amar até morrer Vem, morena Vem, morena Vem, vem amar Esse cara que está sempre a te esperar Vem, morena É noite de lua Só você Só você Só você Quero beijar Vem, morena Vem, vem amar Esse cara que está sempre a te esperar Esse cara que está sempre a te esperar Vem, morena É noite de lua Vem, morena Só você Só você Só você Quero beijar Vem, morena Vem, morena Vem, morena Vem, morena Quando você chegou em minha vida Tudo Tudo era diferente Não falava Em despedida Me amava Loucamente Hoje Não me diga Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue às ilusões Que domina os seus passos Ouça a voz do coração Que sufoca esta paixão No aconchego dos meus braços Assim Como um dia triste Não tem calor Estou Me sentindo triste Sem teu amor Se for Se for Para muito longe Sem uma adeus Partiu Destruindo Todos os sonhos meus Vou a paloma Vem, vem, devolver minha calma Traga o seu calor Pra aquecer minha alma Velhas melancolias Estão de volta Ainda 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 Em uma boate Era quase meia noite Eu fui beber pra esquecer quem me esqueceu Quando eu vim sentada em uma mesa Uma mulher com problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se em minha mesa Uma cerveja foi um brinde a nossa dor E na espuma que cobria nossos copos Um velho amor se deu lugar a um novo amor Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Todas as noites venho nesta casa Para dar fim na minha tristeza Todos sabem a hora que eu chego Deixo reservado no canto esta mesa Manda retirar as outras cadeiras Para que ninguém sente ao meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém nem mesmo amigo Pra não ver chorar este embriagado Na toalha branca da mesa que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Na toalha branca da mesa que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Esta noite é mais outra noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouça os seus passos e fique imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu perdido num canto Você não sabe, mas conheça a sua vida Eu sei de tudo que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se apossa de mim Coração que sofre de lacera Quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofre, choro, mas não me arrependo Do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Hoje eu estou com a cabeça virada Vou sair na madrugada Procurar uma mulher Não interessa se é loira ou morena Se é grande ou pequena Hoje eu topo o que vier Vou colocar a minha roupa preferida Colorir a minha vida Eu hoje vou brilhar Nem que eu passe em clara a noite inteira Mas sem cobertor de orelha Pra casa não vou voltar Mas se nada acontecer E meu plano der errado Eu vou ter que me vencer O trem tá feio pro meu lado Eu te peço por Deus Oh menina Por favor não se iludas comigo Sou casada e não posso te amar Falo assim porque sou teu amigo O que queres saberes de mim Num instante lhe digo a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muitas felicidades Capa de revista Exposta nas bancas Pra todos verem Um dia tarde Andando na rua Me surpreendi Quando numa banca Vi o corpo nu Queimado do sol Conheci do meu Há tempos atrás Me pertenceu Como eu era feliz Pois era ela Minha esposa e amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim A casa noturna Se mantém à noite Em clima de festa De longe se ouve Vários instrumentos De cordas e metais Boêmios bebendo Cantando e dançando Ao som da orquestra Um som estridente Que lhe deu o nome De som de cristal A casa noturna Boate falada Local de má fama Com as portas abertas Durante a noite Durante a noite Entra quem quiser Porém nesta noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava De minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite Resolveu dar fim A sua longa e maldita Espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adianta nada Ser mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Abandonar O papel de esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem ponto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei esposa Em mulher de rua A mais nova dama Do som de crista Aqui começa Mais uma história de amor Voltei Era de madrugada E me assustei As luzes Estavam acesas Não fui eu Quem deixei Entrei Vi suas coisas Jogadas no chão Se misturando Aos pedaços Do meu coração Fiquei parado Na sala Escutando o chuveiro Perdi a fala Veio o desespero Era te aceitar Ou te mandar embora Entrei Fui até nosso quarto E vi tudo Arrumado Fiquei revivendo O nosso passado Enquanto a chuveira Caia lá fora E ali na penumbra Do quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho Ouvindo o barulho O barulho da água Caindo no chão Ouvi o spray Do perfume O secar Dos cabelos E vi minha felicidade Me olhando Do espelho Você Vem usando Uma roupa De lua De mel Trazendo no rosto Um olhar Mais fiel E ali no tapete Te amei Sem pensar Quanto amanheceu Encontrei Um bilhete De adeus Dizendo Fui embora Acredite Por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Com o meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Eu não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza E disse E disse também Que gosta de outro Com toda pobreza Que do meu dinheiro Não quero vim ter Nas demandas Que tive na vida O dinheiro O dinheiro Me fez vencedor Mas agora Eu perdi a partida O meu ouro Não teve valor Meu rival É um pobre coitado Não devia ser Não devia ser o ganhador No entanto É ofelizado Eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi que nem tudo É dinheiro Que nem tudo Tudo se pode comprar O amor Quando é verdadeiro É de graça Pra quem sabe amar Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso não sou covarde Sempre fiz Sempre fiz Meu papel De homem Não matei E nem roubei Só sei que estou Condenado Eu pretendo Ser julgado Pelo tribunal Do amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem vivo Sofrendo De paixão Estou quase morrendo Quem viveu comigo Não me deu valor Sou eu Sou eu Sou eu Quem estou sofrendo De desperta estou quase morrendo De desperta estou quase morrendo Por eu ser o condenado do amor Meu bem eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no canto com marcas de amor Vestido de seda Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ai no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Desse jeito assim ó Vem comigo Quem nunca teve uma paixão proibida um dia na vida Amor Amor a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor estamos condenados a amar Estar separados pro resto da vida Valeu! A vida dá tantas voltas Vejam só como ela é, coisas que ninguém entende em uma mulher Não andava nada bem, a paixão entre nós dois Tantas vezes me humilhava pra chorar depois Tá fazendo muito tempo, que de casa fui embora Fui buscar pra minha vida, alguém que me adora Não esqueço aquele dia, lembro como se fosse agora Fez a mala e me expulsou da porta pra fora Hoje chora arrependida na maior revolta Liga toda noite, sente minha falta Diz que desse jeito não dá pra ficar Quantas vezes te implorei e me diquei carinho Tenho quem me ama, não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá fazendo muito tempo, que de casa fui embora Fui buscar pra minha vida, alguém que me adora Não esqueço aquele dia, lembro como se fosse agora Fez a mala e me expulsou da porta pra fora Hoje chora arrependida na maior revolta Liga toda noite, sente minha falta Liga toda noite, sente minha falta Diz que desse jeito não dá pra ficar Quantas vezes te implorei e me adora Quantas vezes te implorei e me diquei carinho Tenho quem me ama, não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Hoje chora arrependida na maior revolta Hoje chora arrependida na maior revolta Liga toda noite, sente minha falta Diz que desse jeito não dá pra ficar Quantas vezes te implorei e me adora Quantas vezes te implorei e me diquei carinho Tenho quem me ama, não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha Minha tiça, minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer me ver dentro do seu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amarão bem que apaga qualquer mal Isso que gosta acústico Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sanha Minha tiça, minha ranha Minha tiça, minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer me ver dentro do seu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amarão bem que apaga Qualquer mal Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul A casa noturna Se mantém a noite Em clima de festa De longe De longe se ouve Vários instrumentos De cordas E metais Boêmios bebendo Cantando e dançando Ao som da orquestra Um som estridente Que lhe deu o nome De som de cristal A casa noturna A casa noturna Boate falada Local de má fama Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém Porém nesta noite Sei que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava De minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite Resolveu dar fim A sua longa e maldita espera Ela não quis mais Levar a virta De mulher honrada Se na verdade Não adianta nada Ser mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Abandonar o papel de esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem ponto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei esposa Em mulher de rua A mais nova dama Do sol de cristal Para viver Em mulher de rua Legenda Adriana Zanotto